A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Olhem Mamê a cabeça mais Olhem Mulgaste Olhem Olhem Moisés монuns O que é o que é o que é o que é? Oi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Kelsi? Mão Kelsi, a longa, vamos a pôr! Milo! A ver, não é? O que é isso? Milo! A longa, vamos a pôr! Milo! 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 Simão Joy! O que é isso? O que é isso? Mãe? 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 O que é isso? O que é isso? É isso? É isso?! O que é isso? Você acha mesmo nem banho! Isso! Você éостalosa! para focusledir, rapidinho? O que é isso? Não. É isso? tem caterado! na favor ah ah a a não 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 Mais aí É, 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 sim O que é isso? É, 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 é Mais aí É, 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 é É, é, é É, é É, é, é É, é, é E aí Már! Sigica Pes! E aí Obrigado! 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 Amém Marcos Marquinhos E aí And Obrigado. 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 Put your love in me and I'll be with you. Keep moving! And I'll be with you. Like you can do money Maybe you can keep moving And these flowers is high Riding high When I was king If I'd let my heart And I'd rest them 追GRAM I'd walk your way To walk me there Come easy on me To lose Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?